A Inês Cristina exibiu com um sorriso largo o comprovante de vacinação contra o coronavírus. Ela é técnica em enfermagem e foi a primeira do posto médico do Santuário Nacional a ser imunizada. Foi uma emoção muito grande, viu? Nós estávamos numa expectativa muito grande, né? Com relação à vacinação. E nos traz, assim, uma sensação de fé, de esperança de que dias melhores estão por vir. Os profissionais de saúde do Santuário Nacional foram imunizados porque estão no grupo de prioridades da campanha nacional de imunização. São profissionais da saúde que atuam diretamente na linha de frente contra o coronavírus. Isso porque eles recebem pessoas de todas as partes do país e agora já estão imunizados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. A campanha, na verdade, de imunização é dividida em quatro fases. E essa primeira fase contempla os profissionais de saúde. A Basílica faz parte do município de Aparecida. E o ambulatório, né, por ter os profissionais de saúde, eles também fazem parte, né, desse grupo do município. Por enquanto, apenas os profissionais que atuam diretamente no atendimento é que serão imunizados. Até porque o município de Aparecida recebeu um número reduzido de doses da Coronavac. Então a gente vacinou já o Centro de Enfrentamento Covid, a Ala Covid da Santa Casa e alguns outros serviços, né, que respondem também, né, são de apoio, né, ao Centro Covid e também aqui a Basílica, né, o ambulatório. Aos poucos, os outros profissionais de outros grupos também devem ser imunizados. Mas não é porque a vacina chegou e as primeiras pessoas começaram a ser imunizadas que está liberado tirar a máscara. Os cuidados precisam continuar. Mesmo as pessoas que estão hoje recebendo as vacinas ou as que ainda estão aguardando na expectativa de recebê-las, nós ainda não devemos parar de tomar todas as nossas medidas preventivas, que todo mundo hoje já tem acesso a muita informação e sabe, que é a lavagem das mãos, o uso de álcool, manter a distância, evitar as aglomerações e ainda assim usar a máscara, que ainda é um bom protetor para quem ainda não tomou e para aqueles que receberam a vacina. Seguindo a risco os protocolos sanitários, podemos já ter esperança de dias melhores. E para isso, é só olhar esse frasco pequeno, mas que o mundo todo depositou expectativa para o fim de uma pandemia. A gente via logo no início da pandemia, né, o semblante, o medo, né, o medo desse inimigo invisível, né. Por mais que ele seja invisível, hoje você tem essa esperança e você já está preparado para enfrentar esse inimigo, né. A gente vê assim a imunização, que é uma prevenção, né. Não tem hoje algo que possa ser mais considerado como esperança do que a vacina.